Bom, no vídeo de hoje eu quero falar sobre reforços no Paysandu e assim, em relação a pedidos do próprio treinador Marquinhos Santos e um jogador em específico que já teve passagens por vários times do futebol brasileiro, principais deles o Botafogo e também o Internacional que está livre no mercado e poderia ser um bom reforço para a Série C, que eu quero comentar aqui nesse vídeo de hoje além disso falar sobre a fase do time que tem oscilado bastante e tem um grande compromisso na quarta-feira contra o Goiás que não vem de uma sequência muito boa com o Paysandu para enfrentar essa decisão até por conta do início ruim na Série D e do Campeonato Brasileiro, que eu quero trazer aqui um pouco mais de detalhes e até ouvir o que vocês têm a dizer depois também dessa partida, da disputa do terceiro lugar contra o Kametá pelo Campeonato do Parazão quero saber a opinião de vocês e o que espera para esse compromisso na próxima quarta Nações de conversarmos por hoje aqui para deixar seu like também, se inscrever em nosso canal eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Black Cartel Foot e contei com a ajuda de vocês para chegarmos nessa marca aqui no Youtube de 50 mil inscritos vou deixar também nosso Instagram que está aparecendo aqui na tela, Black Cartel Foot estamos quase chegando a 12 mil inscritos, 12 mil e 500 seguidores por lá também então o link vai estar aqui embaixo na descrição antes de dar uma sequência aqui no nosso vídeo, tem um recado da Betisul, caja de apostas esportivas que preparou as melhores cotações para você começar a apostar hoje mesmo, nos compromissos que vão ter na Copa do Brasil que eu vou deixar alguns jogos em destaque, vários clássicos gigantes, igual Flamengo e Fluminense que eu vou deixar as cotações aqui para vocês tem também Cruzeiro e Grêmio para você começar a apostar tem aí Esporte São Paulo, Palmeiras e Fortaleza esse jogo aí com uma vitória do Palmeiras pagando 1,55 Grêmio e Cruzeiro, vitória do Grêmio em casa 2,14 empate 3,28 e uma vitória do Cruzeiro fora 3,36 e lá também disponível a cotação para os jogos da final da Copa Verde que você pode começar a apostar hoje mesmo com 100% de bônus no valor do seu primeiro depósito em até R$500 então por exemplo, você depositou R$100, vai ter R$200 para começar a apostar depositou R$50, vai ter R$100, depositou R$150, vai ter R$300 vale até R$500 de bônus no valor do seu primeiro depósito então para você começar, o link da Betisul está aqui embaixo na descrição e também no primeiro comentário fixado bom, quero começar falando sobre a sequência de jogos aí do Paysandu que não foi nada boa né, desde o início da Série D do Campeonato Brasileiro apesar de ter começado, a Série C no caso, apesar de ter começado a Série C vencendo a parecidência em casa por 2x1 veio de uma sequência muito ruim né primeiro a eliminação, no caso no Parazão para o Agra de Marabá depois ele passou, no caso, dificuldades perdendo para o Figueirense e a goleada de 5x0 para a equipe do Ipiranga na última quinta-feira que fez o time meio que desconcentrar até por conta de um resultado tão amargo como esse as duas partidas da sequência né, contra o Figueirense e Ipiranga sete gols sofridos dois jogadores expulsos nesse duelo e não marcou nenhum gol sequer além disso, teve a disputa do terceiro lugar primeiro jogo né, a ida contra o Cametá empate em 1x1 que não foi um resultado de se esperar né pelo menos com uma vitória que daria ainda mais moral para a equipe para esse grande compromisso na Copa Verde na quarta-feira contra o Goiás às 8h compromisso bem complicado jogando dentro de casa mas que pela fase do time né acaba tirando um pouco a confiança no geral e a torcida cobrando bastante até por conta de uma partida bem complicada lembrando que esse duelo da ida a volta vai ser no dia 31 lá na Serrinha e desse meio período vai enfrentar o Goiás depois o Manaus recebe o Manaus em casa e também o Cametá pelo jogo da volta no terceiro lugar ainda tem o Volta Redonda fora de casa e depois no domingo e depois no meio de semana já contra o Goiás de novo para decidir o título né então vem de uma sequência vai uma sequência absurda aí de jogos inclusive já teve divulgada os valores né que eu deixei aqui no início do vídeo das arquibancadas e cadeira e bancada né que seria 30 reais a bancada e também a cadeira 50 reais aí nos ingressos para a Copa Verde você pode comprar aí pelo bilheteriadigital.com que é o do site do Paixandu para essa partida contra o Goiás então quero saber o que vocês esperam dessa próxima sequência de jogos bem complicados seja aí da Copa Verde na Série C e também para o jogo da volta né na disputa do terceiro lugar do Campeonato Estadual você acha que deveria ter também nessa disputa pelo terceiro lugar achei bem diferente ainda mais sendo dois jogos né e de volta eu confesso que eu nunca tinha visto isso ainda mais no futebol brasileiro e para terminar aqui com vocês falar sobre o assunto principal que é a respeito de reforços primeiramente quero falar sobre o que o técnico Martinho Santos comentou depois do empate em um a um nesse último final de semana sobre a possibilidade de reforços onde eu deixei aqui né o print para vocês até a postagem que eu fiz lá no Instagram caso você ainda não siga segue a gente por lá também Black Carter Food onde ele falou o seguinte temos conversado para trazer peças para reforçar o elenco e qualificar esse plantel para buscar o novo nosso objetivo principal ou seja ele falou né sim que vai buscar reforços apesar de não ter dado muito mais detalhes mas deixou claro que sim o parceiro segue no mercado ainda mais da chegada recente dele né para trazer alguns jogadores e dar a cara do time que o treinador busca o Martinho Santos então assim a expectativa sim é de que chegue tá reforços para mais de uma posição daqui para a metade do ano lembrando que a Série C não tem por exemplo um prazo para inscrição igual na Série A e na Série B a jogadora está fechada desde o dia 4 do mês passado só que como a Série C e a Série D não fecham né então o parceiro pode contratar tranquilamente 2, 3 jogadores que tiverem livres no mercado e serem ainda inscritos no caso para a disputa do Campeonato Brasileiro então assim quero comentar agora sobre quem que é esse jogador que é a respeito do Rodrigo Lindoso né falar aqui um pouco mais sobre o atleta e de onde surgiu essa informação bom onde essa informação foi traga lá pelo empresário JRB lá no Twitter portal que traz várias notícias do Remo e do Paissandu e tem um nível de assertividade bem alta tá onde ele disse aí que um dos nomes indicados pelo técnico Marquinhos Santos seria o do volante Rodrigo Lindoso para a sequência da temporada e assim faz sentido apesar de ele estar na Série A até o ano passado porque ele não arrumou nenhum time para essa temporada agora de 2023 é um jogador que já está bem experiente com seus 33 vai fazer 34 anos de idade nesse próximo mês e que ano passado terminou a reta da Série A pelo Ceará onde fez 26 partidas um gol e duas temporadas tinha disputado três partidas pelo Campeonato Estadual lá no Internacional antes de ter essa mudança jogador bem conhecido no futebol brasileiro começa ali até seus basicamente 26, 27 anos sem muito destaque assim para times gigantes do país porque ele passa ali pelo Madureira depois joga ali no Marítimo de Portugal aí depois joga ali um time mais relevante o Criciúma mas muito curto e depois começa a se destacar na Série D e no Carioca novamente pelo Madureira até chegar ao Botafogo em 2015 fica no Botafogo de 2015 a 2018 com algumas fases bem artilheiras dele em 2018 mesmo ele fez 8 gols em 51 jogos mesmo jogando como o primeiro volante depois disso ali foi para o Internacional ótima temporada em 2019 6 gols em 46 jogos 2020 também ele jogou 53 partidas foi o atleta que mais jogou no meio de campo do Internacional nessa temporada apesar de não ter marcado nenhum gol contribuiu com uma assistência nesse período 2021 com o Mano Menezes começa ali no caso naquela reta final a oscilar um pouco bastante né em relação à titularidade e logo no ano passado com o Mano Menezes acabou sendo liberado do clube para ir defender o Ceará então está livre no mercado foi especulado em vários times no futebol brasileiro pelas especulações que eu vi eram times da Série A e Série B interessados no jogador mas essa janela só vai abrir no próximo dia 3 de julho né então tem um prazo aí de um pouco mais de 45 dias até reabrir o mercado de transferências e se aparecesse uma proposta boa do Paysandu eu acho que sim não seria tão inviável de pensar nessa sua contratação bom até deixei aqui também um pouco a movimentação do atleta lá pelo SofaScore que dá para ver que ele atua muito pelo meio de campo o meio campista central caindo às vezes pelo lado esquerdo ou pelo lado direito do campo que ajuda bastante na criatividade na criação de jogadas esses números aqui foram apenas nos jogos da Série A do Campeonato Brasileiro uma média de 6.82 no SofaScore não é um número ruim não destaque para os jogos dele contra a equipe do Palmeiras e também contra o Fluminense no caso o último jogo que ele jogou na Série A foi em julho então para você ver ele ficou agosto setembro outubro novembro de dezembro sem atuar então até por conta disso está sem dúvidas fora do ritmo de jogo não é um atleta que se você registrar ele semana que vem já vai ter condição de jogo então teria que ter essa paciência também jogador que pela Série A no ano passado pelo Ceará 13 partidas e contribuiu com uma assistência ele começou inclusive desses 13 jogos 10 iniciando até sofrer com alguns problemas que acabou tirando ele de alguns jogos porque senão certamente teria sido peça ainda mais importante para o time que foi rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro mas acho que sem dúvidas se chegasse seria uma ótima opção apesar de recentemente o Paissão Du não ter dado muito certo com contratações com atletas veteranos mas eu vejo que os que contrataram foram atletas muito mais velhos mais experientes por exemplo o Toscano o Ricardinho que saiu recentemente mas no primeiro momento não deu muito certo sempre atletas com 35 36 37 aí é mais complicado realmente de dar certo o Rodrigo Lendoso está aí com 33 anos ainda então acho que até por conta disso ano passado está jogando a Série A eu acho que seria um ótimo nome se avançasse com certeza a questão financeira deve pesar bastante mas enfim assim que tiver mais detalhes eu trago aqui atualizações também para vocês bom, esse foi o vídeo espero que tenham gostado não esqueça de deixar seu like também se inscrever em nosso canal ajudar a gente aqui do Black Carter a chegar a essa meta aqui no YouTube de 50 mil inscritos que sem dúvida vai ajudar demais vou deixar o link da Betsu para você começar a postar com as melhores cotações e aqui na tela final também outras sugestões de conteúdos que já trouxemos notícias do mercado à bola projeto de clube empresa do Paissão Du nessa playlist aqui com mais de 120 vídeos do Papão e também em outras sugestões aparecendo aqui na tela valeu galera e aí